Para tocar o hílio 439, nesse vídeo eu usei a seguinte registração Draw Bars, teclado superior, flauta 16, A4 e A1, todas no máximo, no 8 As demais zeradas Em numeração ficou assim, 8, 008, 00008 E eu usei também um som digital Aqui no outro, se é segurando apertado o outro, você pode mudar o som aqui Eu usei no caso Draw Organ nº 8 Então está misturado Draw Bars com Draw Organ nº 8 Usei o Italvador para o Draw Organ nº 8 Função Reverb e Vibrato O Vibrato eu usei na intensidade 22 No teclado inferior eu usei o Draw Bar na seguinte posição A flauta 16 no 3 A 5 e 1 terço no 5 A 8 no 5 A 4 no 3 A 2 e 2 terço zerado A 2 no 7 A 1 e 3 quinto no 2 A 1 e 1 terço no 2 também E a 1 eu usei no 3 A numeração ficou dessa forma 3, 5, 5, 3, 0, 7, 2, 2, 3 Misturei lá o órgão junto com o Draw Bars Vamos ver como ficou? Lembrando pessoal que para registrar qualquer som No órgão Tokai MD10 EVO Basta selecionar o banco que você quer No caso aqui eu vou selecionar no B Na número 3 Basta segurar apertado por alguns segundos Pronto Sua memória já está armazenada A 1 e 1 terço no 5 Amém.